Nós continuamos fazendo esse atendimento no município, indo de casa em casa, orientando, procurando os focos do mosquito da dengue e ainda continuam altos. Nós percebemos que em todos os bairros do município temos focos. Ontem nós decidimos fazer uma campanha orientativa, um pit stop na Praça Central, onde os agentes comunitários de saúde estavam distribuindo panfleto e orientando quem passava naquele momento. E como que os agentes que estavam ali naquele pit stop sentiram esse momento ali? Foi bem receptível pela população? Sim, fomos muito bem recebidos. Tanto é que na segunda-feira nós já estamos nos organizando para estar percorrendo toda a cidade, fazendo a divulgação, mais uma vez, dos cuidados que todos devemos ter em nossa residência para que não prolifere ainda mais a larva do mosquito. E é importante a gente lembrar isso, mais uma vez, para a população, que a dengue é uma ação conjunta. Então, a secretaria faz a sua parte junto com a vigilância e a população, os moradores, também têm esse papel fundamental. Não depende só dos agentes comunitários de endemias. Nós precisamos que toda a população se conscientize e não permita que deixem vasilhas, tampa de garrafa, garrafa, onde tenha depósito de água para que o mosquito possa ali depositar a larva do Aedes aegypti.